Em nome de Jesus, bom chegamos ao momento mais importante da nossa reunião Lembrando que uma família sem oração é como uma casa sem telhado Aberta e exposta a todas as tempestades Meus amados o tema de hoje é anjos eleitos de Deus Vamos abrir a Bíblia Sagrada Na primeira carta de Paulo a Timóteo Versículos 21 e 22 Bíblia Sagrada Bíblia significa em hebraico o livro dos livros A palavra das palavras A excelência da palavra Palavra Sagrada Paulo escrevendo a Timóteo disse Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus E os anjos eleitos Que guardes estes conselhos sem prevenção Nada fazendo com parcialidade A ninguém imponhas precipitadamente as mãos Não te tornes cúmplice de pecados de outrem Conserva-te a ti mesmo puro Portanto esta palavra foi dirigida a Timóteo Lembrando os anjos eleitos de Deus Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo Como é bom estarmos em tua casa Como é bom Termos uma vida com significado Uma vida com sentido Uma vida em abundância Louvamos ao Senhor Porque na realidade somos o que somos Por esta graça maravilhosa A nossa fé não está alicerçada Sobre sabedoria humana Mas sobre o poder dos poderes E nesta hora pai Abrimos o nosso coração Exaltando-te Bendizendo-te Engrandecendo-te Por tua grandeza Teu poder Teu amor Tuas misericórdias E a tua sabedoria Os pensamentos de Deus Mais profundos e mais altos Que os nossos pensamentos Fala-nos pai Esta palavra Nos dará crescimento Na graça E no conhecimento de Jesus Por isso Senhor Eu me submeto Diante deste povo de Deus Perante a tua igreja Perante o teu cião A igreja do Deus vivo Para que através de mim Fluam palavras de vida eterna O que eu recebi de Deus Eu vos entregarei Em nome de Jesus E a igreja diga Amém Amém E amém Muito obrigado Meu bispo amado Meus amados irmãos Minha família Bendita Eleitos do Senhor Pedras que vivem Em amor Predestinados Selo do meu apostolado Meus filhinhos Em Cristo Jesus Continuamos hoje A sexta mensagem Continuamos nos aprofundando No conhecimento Sobre o exército invisível de Deus Os anjos Posso lhe asseverar Que este é na teologia sistemática da igreja O tema mais profundo Que existe Falar de anjos É falar de seres fantásticos Seres poderosos Que Deus disponibilizou A serviço do povo do Senhor Isto é maravilhoso Esta conexão com este entendimento E depois Vermos os frutos e os resultados Desta palavra Então A primeira missão Dos anjos É a adoração Ao Senhor Eles são Ministros De adoração Diga aí sim Os anjos São ministros De adoração No livro do Apocalipse O livro das revelações Escrito por João Na ilha de Patmos Diz no capítulo 4 Versículos 8 a 11 Os quatro seres viventes Tendo cada um deles Respectivamente seis asas Estão cheios de olhos Ao redor e por dentro Não têm descanso Portanto ao redor do trono Existem anjos Que não têm descanso Nem de dia Nem de noite Ora vamos agora Pensar Nesta imagem Gloriosíssima Os anjos Dia e noite Proclamando Santo 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 é o Senhor O Todo-Poderoso Aquele que era Que é E que há de vir Versículo número 9 Quando esses seres viventes Viventes Significa que são Reais Derem glória O honra Em ações de graças Ao que se encontra Sentado no trono Não existem Três tronos Não existe O Não existe o trono Para o pai O trono Para o filho O trono Para o Espírito Santo Existe um único Deus Assentado no trono Ao que vive Pelos séculos Dos séculos Os 24 anciãos Prostrar-se-ão Diante daquele Que se encontra Aquele que se encontra Sentado no trono Adorarão O que vive Pelos séculos Dos séculos E depositarão As suas coroas Diante do trono Proclamando Tu és digno Tu és digno Você gostaria De dizer Com os anjos Que tem corpo Diga comigo Tu és digno Senhor E Deus nosso De receber A glória A honra O poder Porque todas As coisas Tu criaste Sim Por causa Da tua vontade Vieram a existir E foram Criadas Tu és digno Senhor Glória a Deus Então esta é A adoração Angelical O ministério Dos anjos Começa Adorando Ao Senhor É o seu Principal Ministério Adorar A Deus Proclamar A grandeza De Deus Vamos ver Mais uma palavra No mesmo livro Do Apocalipse Capítulo 5 Versículos 11 e 12 Vi ouvi uma voz De muitos anjos Ao redor do trono Dos seres viventes Dos anciãos Cujo número Era de milhões De milhões É inconcebível Não é? Milhões De milhões Milhares De milhares Proclamando Em grande voz Digno É o Cordeiro Que foi morto De receber Poder Riqueza Sabedoria Força Honra Glória E louvor Você está vendo O que é O verdadeiro louvor? Por que que Deus Diz que Ele quer ser Adorado Pelos Verdadeiros Adoradores Que o adoram Em espírito E em Verdade Esta é a forma De se adorar A Deus Reconhecendo A dignidade A honra A grandeza O poder A força A majestade Do Senhor Então Apóstolo Se os anjos São Milhões De milhões E milhares De milhares Vamos lembrar Que estes São Os dois Terços Dos anjos Fieis Aqueles Que não Se deixaram Levar Pela Insurreição De Lúcifer Quando ele Se insurgiu Contra Deus E foi expulso Dos céus Com ele Foram Levados Um terço Dos anjos Então Estes Que servem Que adoram Ao Senhor Diante do trono E aqueles Que são enviados Por Deus A esta terra Para cuidar Do povo Do Senhor Da sua igreja São Os dois Terços Dos anjos Fieis Então Os anjos Os querubins Os serafis Diante do trono Louvam Bendizem Por causa Do valor Infinito De Deus Por causa Da glória De Deus Por causa Da sua Excelência Por causa Da sua Beleza Por causa Da sua Santidade Dois terços O louvam Sem Cessar Dia E noite Pastor O Senhor Está se referindo A dois terços Quem são Os outros Aquele um terço Dos anjos Você vai ver Comigo em Apocalipse 12.4 A sua Calda O Senhor Compara O inimigo Lúcifer Que era um anjo De luz Que se tornou Rebelde Deus o compara A um dragão E ele disse Que a sua Calda Arrastava A terça Parte Das estrelas Dos céus Estrelas Dos céus Na bíblia Quer dizer Anjos Quer dizer Que Lúcifer Arrastou A terça Parte Um terço Dos anjos Criados Para adoração A Deus Se rebelaram Nessa 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 Atitude Rebeldia De Lúcifer Contra Deus Porque queria Ser igual A Deus E diz Que lançou Por terra E o dragão Se deteve Em frente Da mulher Que estava Para dar a luz Afim de devorar O filho Quando nascesse Está falando Do nascimento De Jesus Então eu queria agora Pensar com a igreja Sobre Este terço Um terço Dos anjos Graças a Deus Que dois terços São milhões De milhões De milhares De milhares Mas atenção Um terço Também são muitos Quem é este Um terço São Os anjos Decaídos Que nós Conhecemos A luz da Bíblia Como demônios Portanto Existem Um terço De anjos Transformaram Em demônio E dois terços Milhões De milhões Milhares De milhares Que são os anjos Fieis Que servem a Deus Diante do trono E também Nos servem Guardadas As devidas Proporções Claro Pense numa Coisa importante Que eu devo lhe dizer Como seu pastor Todas as vezes Assim como o dragão Assim como o dragão Fez no céu Com a sua cauda Arrastou um terço Dos anjos Com as devidas Proporções Bispo Fortes Existem Algumas Pessoas Que quando Abandonam As suas igrejas Não se Satisfazem Com o abandono Sozinhas Arrastam Arrastam Os Incautos Os Tíbios Na fé Para Aventuras Espirituais Insinuados Pelo Diabo Insinuados Pelo Diabo Você Quando uma Pessoa Está dominada Jornalista Pelo Espírito De rebeldia Ela Se bota Dentro De uma Canoa Forada Ela não Quer morrer Sozinha Ela quer Arrastar Outros Foi assim Que Satanás Fez A cauda Do dragão Arrastou Milhões De anjos Então Nós temos Que estar Atentos Para esta Questão Porque Quando uma Pessoa É rebelde Ela Sempre Quer Levar Pessoas Pela Sua Rebeldia Com a Sua Cauda Então Vamos Lembrar Que O inimigo Veio Com o Objetivo Claro Roubar Matar E Destruir Foi isso Que Satanás Fez Destruiu A glória De um Terço Dos anjos Dos Céus No livro De João 10 8 a 10 8 a 14 Diz assim Todos quantos vieram Antes de mim São ladrões E salteadores Mas as ovelhas Não lhes deram Ouvidos Quem é ovelha Ou ovelha Quem é salvo Quem é temente Ela não Pode dar Ouvidos A outra voz Que não seja A voz de Jesus Não pode Se dá Ouvidos É porque Não é ovelha Então ele diz Todos Quando vieram Antes de mim Eram ladrões Salteadores Mas as ovelhas Não deram Ouvidos Eu sou a porta Se alguém Entrar por mim Será salvo Entrará Sairá E achará A pastagem O ladrão Vem somente Para roubar Matar E destruir Eu vim Para que tenham Vida E a tenham Em abundância O mercenário Que não é pastor A quem não pertence As ovelhas Vê vir o lobo Abandona as ovelhas E foge Então o lobo As arrebata E as dispersa O mercenário Foge Por que? Porque é mercenário Não tem cuidado Com as ovelhas Eu sou o bom pastor Eu conheço As minhas ovelhas Elas me conhecem A mim Você conhece A Jesus Você ouve A voz dele Jesus já tinha dito Vocês não Me conhecem Vocês não me ouvem As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E me seguem Então é muito importante Eu lhe dizer isto Para você entender Esta dimensão Cósmica Dessa batalha A maior batalha De uma insorreição Nos céus Vejam os senhores Qual era a maior E a melhor igreja Do mundo A igreja nos céus O melhor pastor O pastor dos pastores O supremo pastor Das ovelhas Nosso senhor Jesus Cristo Corais Corais louvando Lúcifer dirigindo Os céus em movimento Os anjos proclamando E no meio disto Uma insorreição Eu entendo Hoje um pouco Mais profundamente Do que é A vida espiritual E o mundo espiritual A Bíblia diz Que isto é uma batalha Entre a luz E as trevas Entre Deus E o diabo Entre o bem E entre o mal E no meio Desse mercado De escravidão Do pecado Deus diz Que tem muito povo Que quando ouvem A palavra da verdade Elas são Arrastadas por Deus E trazidas Para a igreja São as chamadas Ovelhas De Jesus O povo De Deus O rebanho Do senhor Que ele comprou Com o seu próprio sangue Agora Os anjos de Deus Não são apenas Ministros De adoração Eles também Têm um ministério Dado por Deus Sacerdotal Dizem Hebreus 1 7 Ainda quanto Aos anjos Diz Aquele que A seus anjos Faz ventos Ele está falando Da velocidade Em que os anjos Se movem E os seus ministros Os anjos São ministros Labaredas de fogo Ou seja Poderosos Então aquela ideia Do anjinho Barroco Aquelas imagens Da igreja romana Aqueles bonequinhos Com bochechinha Vermelha Cabelinho anelado Aqueles toquinhos Pequenininhos Isso não representa Os ventos E a labareda De fogo Da velocidade Da grandeza E poder De um anjo Então Anjo Da palavra Grega É Malak Perdão Da palavra Hebraica É Malak Da palavra Grega Angelos Significam Os mensageiros Então agora Começamos a entender Existem anjos De adoração Que só ficam Diante do trono Proclamando Glorificando Exaltando E a anjos Que são Ventos Comparados a ventos Velozes E a labaredas De fogo Ou seja Poderosos Esses anjos Estão disponíveis Aqueles que iam De herdar A salvação Então no salmo 103 20 Diz assim A palavra Do senhor Bendizei ao senhor Todos os seus anjos Valorosos Em poder Valorosos Em poder Que executais As suas ordens Quer dizer que Deus dá ordens Aos seus anjos A nosso respeito Eles executam Ordens E eles Só Obedecem A palavra Isto é maravilhoso Eles são Fortes Eles são Obedientes Eles cumprem A palavra Eles Ficam Esperando Ordens Que Deus Dá E nós Que confiamos Na palavra Usamos a palavra Para dar ordens Para dar ordens Aos anjos De Deus Veja por exemplo Numa das grandes Manifestações De um anjo Enviado Com uma mensagem No livro De Lucas 1 19 Diz assim Respondeu-lhe o anjo Eu sou o Gabriel Que assisto Diante de Deus Portanto eu sou Daqueles anjos Que ficam Diante do trono Mas eu recebi Ordens Eu fui enviado Está falando com Maria Depois com José Eu fui enviado Para falar-te E trazer-te Boas novas Portanto os anjos Malak Ou Angelus Eles são Portavozes Também de Deus Que trazem Boas novas Boas novas Significa Graça de Deus Boas novas Significa Graça de Deus Tanto eles são Mensageiros de Deus Quando Deus Tem algo Muito importante A fazer Com alguém Ele manda Um anjo direto Irmãos Eu sempre tenho Muito temor Tremor E respeito Com o meu testemunho Porque a única Pessoa que conhece O teu testemunho É você A única pessoa Que conhece O meu testemunho Total sou eu Assim como Maria Recebeu o anjo Da graça O anjo Gabriel Que lhe disse Você vai ser Mãe de Jesus Você vai ser Mãe do Altíssimo Um anjo De Deus Um anjo De Deus Vamos olhar agora Para o altar Por favor Olha para o altar Um anjo Um anjo De Deus Foi A um hospital Militar Em Angola Onde eu estava Numa cama Já há quase nove meses Num CTI Recobro Com total incapacidade Depois de um acidente Sete fraturas Na perna esquerda Uma fratura Na perna direita Fratura da bacia Do cócci Do braço Rosto desfigurado Um legume No dia Anterior A uma possível Amputação Portanto eu queria Que os senhores Soubessem Que eu não estou aqui Porque eu quis Porque eu decidi Porque eu busquei Porque eu procurei Porque eu tinha uma família Voltado Absolutamente nada E quando Aquela senhora Que eu tenho lhe contado Um anjo de Deus Entrou naquele Grande recobro Passou por mais De cento e cinquenta Camas E parou Diante da minha cama Eu estava em prantos Porque eu ia ser amputado Eu tinha uma gangrena Na perna Eu tinha tecidos mortos Eu tinha Lesões gravíssimas Quando ela parou Apontou o dedo Para mim E disse Você será Um pregador Que levará A palavra de Deus A volta do mundo Eu entendo Que um anjo Poderoso Esteve ali Exatamente Como foi Como Maria Eu Gabriel Fui enviado Para falar E vocês sabem Eu já tenho contado Isso milhões De vezes Quando esta senhora Saiu Antes de sair Tirou de uma bolsa Uma bíblia Mandou-me ler Jó Dezenove e vinte e vinte Eu não sabia O que era bíblia Não sabia O que era Jó Não sabia O que era Dezenove e vinte e vinte e vinte E fomos os dois Lá catando A abrir E quando eu disse Eu sei que o meu Redentor vive E que por fim Se levantará Sobre a terra Instantaneamente Eu fui Milagrosamente Curado Essa senhora Saiu Eu não sabia Quem era Chamei o chefe Dos enfermeiros E disse Vocês não deixam Ninguém Entrar aqui Só minha mãe Duas vezes por semana Dez minutos Ficaram com o relógio Atrás da minha mãe Como é que vocês Deixaram uma senhora Entrar aqui Duas horas Que deixou Uma bíblia aqui Não sei que livro É esse E disse Que eu vou ser um pregador Aí o enfermeiro Estou aqui Duas vezes por semana Dez minutos com aquele chapéuzinho, aquela roupa paramentada da sala de cirurgia, então mas quem é que entrou aqui? Ninguém, você está sonhando, você sabe, foi uma manifestação tão poderosa, uma mensagem de Deus direta que eu estou aqui hoje, você sabe onde eu nasci? Eu nasci em África, em Angola, em Luanda, do outro lado do Atlântico, eu não tinha nada a ver com este país que eu tanto amo, não tinha nada a ver com igreja, eu era um católico, apostólico, romano, mas Deus enviou, por isso, amado, eu tenho muito temor com o nosso ministério, eu tenho muito tremor com o nosso ministério, nosso ministério é fruto de Deus. Então, quando eu penso em alguém se insurgir contra o ministério, eu penso, gente, esta pessoa está lutando com Deus, porque você está aqui, todos estão aqui esta manhã, estão por Deus, através de um ministro, que foi chamado e apontado por um anjo, que parecia uma senhora que deixou uma Bíblia e que ninguém viu, por isso é que a Bíblia diz que às vezes nós recebemos, sem saber pessoas em casa, que são anjos. Agora começam a chegar os testemunhos, Carol, começam as pessoas a dizer, ah, eu estive no CTI, apareceu uma pessoa, fez não sei o que, e de repente sumiu, e eu fui curado milagrosamente, ah, eu estava lá, apontaram uma arma, não sei o que, e de repente a pessoa saiu de perto de mim e saiu correndo, ah, porque fizeram um trabalho para me matar no espiritismo e tal, mas chegou uma pessoa e disse, com esse não, esse aí não, porque ele está com um vestido de branco do lado dele. Amado, o mesmo anjo que me falou, que falou a Maria, não sei se é a mesma, o mesmo significado de Gabriel, não sei, mas é o mesmo, ou a manifestação é a mesma, que entrou lá na fornalha ardente, que quando caiu lá, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram dentro da fornalha, quando o rei mandou abrir, quem ele viu, três ou quatro? Quatro, um vestido de branco, quem era esse? O anjo de Deus, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, os leões vieram enfurecidos, diz que o anjo fechou a boca do leão, amado, você tem que acreditar nisso, porque Paulo disse, como escaparemos nós, se descuidarmos desta verdade? Numa cidade tão difícil, num país tão difícil, com tantas agitações políticas, econômicas, sociais tremendas, nós não viveríamos em paz, e olha, amado, eu tenho uma paz profunda, eu tenho uma certeza inabalável, tudo isso para mim é uma verdade tão intrínseca, que eu não tenho opções, eu disse, ah, mas se não der, se não der, quem sabe, vou tentar, eu não tenho isso na minha vida não, ou é Deus, ou é Deus, ou é Deus, amado. Então, Gálatas 3,19 diz que, qual pois a razão de ser da lei, foi adicionado por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, a lei foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, quem entregou a lei a Moisés, foram os anjos, Atos 7,38, e este Moisés é quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, nolas transmitir. Então, você veja, do livro de Gênesis ao Apocalipse, em 34 livros da Bíblia, existe manifestação de anjos, por que razão a igreja de Jesus apagou isto da teologia, e hoje a grande estrela das igrejas é o diabo, satanás e os demônios? Tem igrejas que vivem disso, não se conhecem um anjo de Deus, santo, poderoso e eleito, mas conhecem todos os nomes da demonologia, todos. Existem seminários que tem demonologia 1, demonologia 2, demonologia 3, e não tem uma falando sobre a angiologia, não tem. Então, você veja que o inimigo criou uma narrativa para que as igrejas não desfrutem desta ministração. Veja então agora, como os anjos ministram aos cristãos, aos justos, às ovelhas. Hebreus 1, 14, que nós vimos já há algum tempo trabalhando sobre isto aqui. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados, já foram enviados, existem, estão à nossa disposição. Para serviço, eu gosto de deglutir a palavra devagar, para serviço a favor, é a nosso favor. Nosso quem? Aqueles que iam de herdar a salvação. Então, diz que os anjos foram enviados para ministrar a cada um de nós. Eles ministram as nossas necessidades espirituais, eles cuidam da nossa vida física. Paulo disse em 1 Coríntios 4, 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. Então, atenção agora. O ministério, quando é apostólico, apóstolo, do grego é apostolão, enviado. Quando o ministério é dirigido por um ministro apóstolo, existem anjos que assistem o ministério de forma muito mais intensa do que se fosse o ministério pastoral. Por isso que Paulo disse, nos tornamos espetáculos, nós os apóstolos, tanto a anjos como a homens. Então, eles foram enviados para ministrar a cada um de nós. Agora, é muito interessante o que eu lhe vou dizer. Eles observam os apóstolos. Eles vigiam as igrejas apostólicas. Eles observam todos aqueles e cuidam que são selo apostólico de um ministério. Então, meu amado, não dá para fugir. Você está debaixo da proteção da mão poderosa de Deus e de anjos poderosos que assistem ao ministério apostólico. Você está seguro. Você tem que ter paz com esta situação. Você tem que ter esta alegria. Por isso que Paulo aos Efésios 3,10 diz, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestados dos lugares celestiais. Nos lugares celestiais, quais são? A igreja, o reino. Diz que neste reino existem principados e potestados. Ou seja, poderes angelicais que dominam, que têm exercício de ministério sacerdotal dentro da igreja. Pastores, isso é demasiado, é muito grande. É para você entender que as coisas de Deus são grandes, são vastas, são incomensuráveis. Porque as vezes as pessoas pensam que a obra de Deus é apenas um canto, uma salinha que põe uma placa dizendo igreja. Isso não é assim, amado. Isso é tudo um plano perfeito de Deus. Tudo um plano perfeito de Deus. Então, anjos, eu tenho convicção disto, me observam, porque a Bíblia diz que o líder de uma igreja é chamado de anjo, porque é um mensageiro de Deus. Nas sete cartas das sete igrejas da Ásia Menor, como é que Paulo ouviu o anjo dizer? Isso não pode trazer vaidade, orgulho ou soberba, porque quem o for será destronado dessa posição. Isso a mim me traz responsabilidade e muita humildade. Ai de mim, se não for assim. Eu temo e tremo diante de Deus, amado. Eu temo e tremo diante da palavra do Senhor. Então, eles observam, eles observam o anjo da igreja. Olha o que que diz, vamos voltar lá em 1 Timóteo 5, 21. Ele diz assim, conjuro-te perante Deus e a Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conceitos. Então, quando Paulo fala de Jesus, ele anexa. Essa mensagem sobre os anjos eleitos de Deus. Por quê? Porque existem anjos decaídos, que são os demônios. Existem anjos santos eleitos, que são aqueles que adoram diante do trono e que servem e cuidam da igreja de Jesus. Agora veja que estes conselhos de Paulo foram muito fortes, que os anjos participam disto. Olha só. Diz o versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Falando, Jesus, os anjos, conjuro-te perante Deus. E ele agora faz um apêndice a isso. Ele diz, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Ele falou de Cristo. Falou de anjos. E agora está falando de imposição de mãos. O que é que isto tem a ver, apóstolo, com o nosso culto de hoje? Tudo a ver. Porque Cristo é o Senhor da igreja. Os anjos são os ministros que ministram em nosso favor. E nós, como líderes da igreja, devemos estar condicionados a não impor as mãos. Porque nós temos a assistência dos anjos. Atenção. Os anjos, no ministério apostólico, eles são mais fortemente usados por Deus. Porque se isto não fosse assim, nós não existiríamos. Não existiríamos. Então, há um concessamento angelical muito mais forte. Porque para a igreja funcionar, Paulo disse que nós temos que ter ministérios. Os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres. E agora, por causa da presença de Cristo e dos anjos, ele disse, cuidado com aqueles que você impõe as mãos. Cuidado com aqueles que recebem consagração. Cuidado com aqueles que conferem, que é conferida a autoridade, na igreja, seja diácono, seja bispo, seja pastor, seja bispo ou presbítero. Cuidado. Não imponhas as mãos. Por que, apóstolo? Precipitadamente. Por causa da presença de anjos. Por causa da presença de Jesus. Por causa de um temor e um tremor muito grande que tem que haver dentro da igreja. Então, ele disse, todas as vezes que se impõem as mãos para o ministério, você está simbolizando a esta pessoa que ela tem a aprovação de Deus, tem uma função nova na igreja. Agora, esta pessoa disse, Paulo, você não pode fazer precipitadamente. Durante muitos anos, por causa de um sistema antigo que rolava aqui na igreja, nós consagrávamos todos os anos um monte de gente. A pessoa era boa, trabalhadora e tal. Nós impunhamos as mãos e nós consagrávamos pessoas. Sem nunca termos feito uma avaliação. Como é que este indivíduo é em casa com a mulher? Como é que esta senhora é em casa com o marido? Eles são fiéis. Eles conhecem a Bíblia. Eles são tementes a Deus. Eles são um só rosto na igreja ou em casa ou lá fora. Amado, os irmãos não têm ideia. E claro, você vai dizer, a culpa é sua. Porque eu não tenho bola de cristal. Mas nós consagramos muitas pessoas aqui que eram absolutamente incapazes de chegar ao ministério em outra igreja. Sem termos averiguado a vida destas pessoas. Se conhecia a Bíblia, se conhecia a graça de Deus, se conhecia as doutrinas, se conhecia os valores, se defendiam o apostolado, se eram realmente fiéis, diziam isso. Amado, nós consagramos muita gente. E Paulo disse, não imponhas as mãos. Por quê? Porque nós devemos de ter consagrado pessoas, porque não estão conosco, devemos ter consagrado pessoas que estavam em pecado. E a Bíblia diz, cuidado, porque você é assistido por anjos, assistido por Cristo, e você impõe as mãos precipitadamente na vida de uma pessoa, e lhe confere uma autoridade. Se esta pessoa estiver em pecado, você é cúmplice dos pecados. Você já viu isso aqui? Você já viu isso aqui? Como é possível uma pessoa chegar ao ministério em pecado, e tornar a igreja cúmplice dos pecados, porque se esqueceu que isto tem o si e o amém de Deus, tem anjos se movendo aqui, e eles não são a favor de erros, nem de mentiras, nem de absolutamente nada. Amados, eu tenho muito temor com estas questões. Muito temor. Hoje, quando alguém, nós temos um grupo de jovens, vamos consagrar o diaconato, e eu estou adiando, 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 porque os bispos que hoje estão conosco, são bispos tementes a Deus, provados no fogo, aprovados, pessoas que já deram a sua vida, darão a vida pela igreja, pela obra de Deus, mas quantos não estão mais conosco? Não poderiam ter chegado ao ministério. Nós fomos cúmplices com os erros destas pessoas. Eu reconheço, mas era um sistema que estava estabelecido aqui, no passado, e ficou permanente durante muitos anos. Talvez, por isso, nós não tenhamos visto tantas manifestações angelicais, por causa da cumplicidade, de termos consagrado pessoas que não eram dignas de ser consagradas. Não tinha estrutura, não é que na pessoa fosse má, não tinha estrutura para ser ministro de uma igreja. Nós consagramos um monte de gente. Paulo disse, não imponhas as mãos, você é cúmplice dos erros da pessoa. Olhe Jesus na igreja, olhe os anjos de Deus na igreja. Então, isto tudo é algo muito, para mim, muito temeroso. Não se pode zombar de Deus, não se pode brincar com Deus. Temos que ser muito cuidadosos ao escolher e apoiar pessoas para uma posição espiritual de responsabilidade. Ser um diácono é de muita responsabilidade. Ser um pastor é de maior responsabilidade. Ser um bispo, então, meu amado, é tremendo. O que eu vi de erros nestes anos todos, de pessoas que receberam imposição de mãos, por isso ele disse, não te tornes cúmplice de pecados de homem. Outra, conserva-te puro. Por quê? Porque os anjos estão examinando isso. Os anjos estão observando isso. Para ver se o que se faz dentro da igreja é sabedoria predestinada. A ver se nós estamos agindo em conformidade com a palavra de Deus. A ver se temos duas palavras, somos sim, sim, não, não, ou só sim, ou só não. Eles estão vendo isto. Por isso nós estamos ensinando isso. É porque o povo tema, trema e desfrute dessa ambiência e desse ministério sacerdotal dos anjos. É muito sério. Eu não posso maltratar o meu marido e a minha esposa e depois achar que um anjo vai prover algum tipo de situação de proteção ou abençoar a minha vida. não posso. Eu me recordo há muitos anos atrás nós tínhamos aqui uma família de vez em quando a esposa vinha com óculos escuros o marido era muito rebelde ficava muito uma pessoa não era ele não estava só não era puro e de vez em quando a senhora vinha com os óculos eu disse uma vez a senhora veio aqui na frente e disse irmão aqui dentro da igreja não tem raio solar assim não precisa usar óculos escuros e ela abaixou os óculos tinha uma mancha roxa imensa o indivíduo vinha aqui ministro, ministro, ministro e batia na esposa nós fomos cúmplices com essa pessoa nunca mais há muitos anos nós cortamos isso aqui muitos anos se eu pudesse voltar atrás eu teria agido de outra forma então eu estou lhe passando isso para você sentir a responsabilidade o que é responsabilidade e o peso do ministério segundo de Pedro 1,19-21 diz assim temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem a atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clarei e a estrela da alva nasce em vosso coração estrela da alva é Jesus sabendo primeiramente isto nenhuma profecia ou escritura provém de particular elucidação porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo então você está percebendo aqui a palavra a profecia quanto se brinca aí fora do que eu vi o anjo viu porque eu vi Deus eu fui ao inferno eu subi ao céu amado não tem nada disso na obra de Deus isso não existe um crente ir ao inferno um crente ir falar com Jesus não existe a Bíblia diz ninguém nunca o viu ele vive em áreas inacessíveis ao homem está num trono de glória no terceiro céu e há pessoas que transitam achando que isto é ah fui ali ao inferno falei com o diabo depois eu subi falei com Jesus olha se não me des aquela casa e aquele carro eu não volto à igreja Jesus tremeu todo mandou um anjo vai lá vai dar-lhe um carro senão ele não volta à igreja você acredita nisso? nem em português acredita 1 Pedro 1 10 a 12 foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiam a eles foi revelado não por si mesmo mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho coisas essas que os anjos anelam para escrutar então os anjos de Deus não querem saber se a igreja é do reteté se é da dança se é do peão do pula-pula do salta-salta no altar não tem nada a ver com isso eles anelam para escrutar se a igreja é realmente uma igreja séria e prega o Evangelho de Deus então temos ainda alguns minutos porque eu quero que você tenha este entendimento esta revelação de que os anjos guiam os anjos orientam os anjos levam a direção certa veja lá em Atos 16 6 a 9 10 ele diz percorrendo a região fiz jogá-la tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra veja eles estavam querendo pregar a palavra o Espírito Santo disse que não defrontando Misa tentavam ir para Bitínia mas o Espírito Jesus não permitiu e tendo contornado Misa disseram a Troade a noite sobreveio a Paulo uma visão no qual um varão macedônio um anjo estava de pé e lhe rogava veja ele criei um empregar para um lugar o Espírito Santo não deixou Paulo teve uma visão ele teve uma visão de que? um varão macedônio quem era o varão macedônio? um anjo estava de pé e dizia passa a macedônia e ajuda-nos assim que teve a visão imediatamente procuramos partir para aquele destino concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho ou seja Paulo estava indo numa direção errada o Espírito não deixou aí apareceu um anjo e disse não não é para ir é para a macedônia e ele disse ah agora nós concluímos realmente Deus nos chamou para anunciar o evangelho na macedônia isso aqui é uma realidade bíblica os mensageiros de Deus fazem isso os anjos agora foi um varão macedônico disse é para lá às vezes você está querendo fazer um negócio uma compra uma venda um casamento e Deus começa a falar essa não é o momento essa não é a pessoa esse não é o bom sócio e a pessoa diz ah quero lá saber aí você vem a igreja e o anjo da igreja fala e a pessoa diz ninguém tem nada a ver com a minha vida eu vou fazer o que eu quero e mete a cabeça pelos pés e os pés pela cabeça e há erros gravíssimos porque não se deu ouvidos a voz angelical se Paulo tivesse ido para lá hum o que teria acontecido na vida dele talvez tivesse tivesse sido morto até que o varão da macedônia o anjo disse não é na macedônia ele disse chegamos a conclusão que realmente é lá que nós temos que pregar o apóstolo estava entre dois caminhos numa encruzilhada sem saber o que fazer um anjo disse o que ele teria que fazer você vai ter esta experiência muitas vezes na vida a partir de agora o que eu faço o que eu não faço é a hora não é a hora é o negócio empreendimento um casamento você vai ver nitidamente a influência angelical está dizendo é lá então Paulo teve uma visão angelical concluindo que Deus realmente tinha chamado para pregar na macedônia atos 8 26 a 29 disse um anjo do senhor falou a Filipe dizendo dispõe vai para o lado do sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza esse acha deserto se levantou e foi eis que um etíope nu com alto oficial de Candás rainha das etíopes o qual era superintendente de todo o tesouro vier a adorar a Jerusalém estava de volta no seu acento no seu carro vinha lendo o profeta Isaías então disse o espírito a Filipe aproxima desse carro e acompanha então você veja era preciso falar a um grande etíope aquele que tinha a guarda do dinheiro da rainha portanto o diretor do banco central aquele que comandava as finanças da rainha Deus mandou um anjo dizendo Filipe você precisa de ir ter com aquele homem lá então eu amado isto pode parecer muito infantil até cético mas eu quero lhe dizer siga os ensinamentos do altar Deus disse a Filipe eu quero que você vá a Gaza ele se levantou e foi ele se levantou e foi versículo 30 35 correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou compreendes o que vens lendo ele respondeu como eu poderei atender se alguém não me explicar e convidou Filipe a subir e sentar junto com ele ora a passagem da escritura que estava além da resta foi levado como ovelha ao matador e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador assim ele não abriu a boca na sua humilhação lhe negaram a justiça quem lhe poderá descrever a geração porque da terra a sua vida é tirada então o eunuco disse a Filipe peça que me expliques a quem se refere o profeta fala de si mesmo ou de algum outro então falou Filipe explicou e começando pelas esta passagem da escritura anunciou-lhe Jesus era uma pessoa tão importante de tanta magnitude que um anjo disse Filipe vai lá naquele homem o alto oficial de Candace ele está lendo a bíblia mas ele não entende você vai lhe explicar o que está referindo esta passagem de Isaías Filipe foi por orientação angelical então meus amados quer ver outra experiência rapidinho Cornélio 10 perdão Atos 10 falando de Cornélio Cornélio 10 perdão você já viu o tempo está se exaurindo eu tenho que falar rápido não gosto eu gosto de englutir a palavra com calma é o pão da vida é para mastigar não é com a boca aberta mas tem que mastigar morava em Cesareia um homem de nome Cornélio centurião da corte chamado italiana piedoso temente a Deus com toda a sua casa fazia muitas esmolas ao povo de contínuo orava a Deus está vendo a vida de oração em casa quando tem vida de oração em casa tua casa tem telhada essa vida pessoal se transmite depois a vida congregacional então ele disse piedoso temente a Deus sua casa fazia esmolas e de contínuo orava a Deus esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse Cornélio isso vai ser tema de mensagem na próxima semana Cornélio este fixando nos olhos possuído e temor perguntou quem é senhor e o anjo lhe disse as tuas orações e as tuas esmolas as tuas ofertas subiram para a memória diante de Deus anjos conhecem tudo a nosso respeito não são oniscientes mas conhecem as nossas ações especialmente as orações e aquilo que nós compartilhamos com a obra de Deus então eles são guias de orientação eles servem eles atendem eles são espíritos enviados para cuidar dos que hão de herdar a salvação daqueles que são seguidores de Cristo então meus amados conhecermos este mundo aqui angelical é maravilhoso e nós vamos entrar agora nos últimos dez minutos para você ver como é que até a justiça de Deus se manifesta pela ação sobrenatural de um anjo vamos ver esta passagem atos 12 4 a 11 está falando de Herodes tendo feito prender lançou Pedro no cárcere entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma para o guardar intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa então Herodes mandou prender Pedro para depois da Páscoa decapitar Pedro publicamente para agradar aos judeus Pedro estava guardado no cárcere mas havia jornada de oração oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro quando Herodes estava apresentado naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados acorrentados com duas cadeias sentinelas a porta guardavam o cárcere eis porém que sobreveio um anjo do Senhor uma luz iluminou à prisão tocando ele no lado de Pedro despertou dizendo levanta depressa então as cadeias caíram lhe das mãos disse-lhe o anjo singe-te calças sandálias assim ele fez disse mais põe a capa segue-me então saindo seguia não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo muitas coisas você vai começar agora a ver que são reais e que é anjo de Deus que está operando pensava ele que era uma visão então depois de terem passado a primeira segunda sentinela chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade a qual se lhe abriu automaticamente saindo e veredaram por uma rua e logo e logo adiante o anjo se apartou eu queria agora nestes minutos finais de mostrar primeiro olha a proteção divina pelos anjos está muito calor querem que eu liga o ar bispo agora está muito calor agora que eu já derreti todo já perdi um quilo e meio minha esposa está toda molhada tem que agradar a gregos e a troianos então olha a proteção divina era uma situação impossível Pedro estava preso com 16 soldados trancafiado dentro de uma prisão foi liberto eu não sei o que você está vivendo ou poderá ter vivido ou vai viver mas eu quero que você acredite na proteção divina em situações impossíveis que Deus envia anjos segundo olha a resposta às orações oração tem poder a igreja estava orando incessantemente incessantemente e de repente Deus enviou um anjo por causa das orações da igreja terceiro lugar olha os propósitos do Senhor além do que se pode imaginar Herodes planejou mandar matar mas os propósitos de Deus eram maiores o anjo foi e o livrou quarto lugar olha a fé olha a confiança amados mesmo nas situações ou circunstâncias mais sombrias Deus está no controle anjos intervêm mostrando o poder de Deus a soberania de Deus os planos de Deus a proteção de Deus eles oferecem proteção por isso que Jesus abrindo um parênteses em Mateus 26 53 ele disse acaso pensas que eu não posso rogar ao meu pai ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos uma legião eram 6 mil 12 legiões 72 mil anjos então Jesus disse eu posso mandar vir 72 mil anjos para me proteger agora o que eu queria terminar com chave de ouro olha a justiça de Deus através dos anjos capítulo 12 versículo 21 em dia designado Herodes o mesmo Herodes que prendeu Pedro para matá-lo vestido de um trajo real assentado no trono dirigiu-lhes a palavra então Herodes o nome dele Herodes Agripa primeiro ele era neto de Herodes o grande ele era um perseguidor dos cristãos ele prendeu Pedro que ele queria agradar a ala dos judeus então diz vamos mandar matar Pedro que eu vou ficar bem com os judeus agora olha só versículo número 22 o povo clamava dizendo que Herodes Agripa primeiro neto de Herodes o grande era a voz de Deus não era a voz de um homem o povo começou a blasfemar começou a dar honras e glórias a um homem agora veja agora veja o mesmo homem que tinha mandado prender Pedro que um anjo foi lá e arrancou Pedro da prisão esse mesmo homem no dia seguinte sentado em seus trajes reais com a sua toga começou a dizer eu sou o rei da cocada preta e o povo começou a dizer é a voz de Deus isso não é um homem então vamos ver o que acontece no mesmo instante um anjo do senhor amados glória pertence somente a Deus Deus não divide glória com ninguém não importa se é papa se é rei se é bispo se é apóstolo Deus Deus não divida a glória dele com ninguém diz que quando o rei começou a falar e o povo começou a gritar esta é voz de Deus isto não é um homem no mesmo instante um anjo do senhor o feriu por ele não ter por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes expirou uau se todo mundo soubesse que um dia a vida termina que é Deus que tem que ter a primazia da vida que quando Deus diz uma vez é para se acreditar sobre anjos ele disse 273 vezes administração de anjos 34 livros da bíblia e tem gente que diz não eu acredito na pombagira no pena verde mas anjo eu não acredito Deus precisa de falar quantas vezes para ser verdade uma vez e a glória a glória somente a Deus quando o homem tenta ocupar o lugar de Deus ele tenta dividir a glória de Deus foi o que Lúcifer fez eu subirei aos céus eu serei igual ao altíssimo eu me sentarei no trono e Deus diz opa aqui não que o teu coração amado irmão que a tua alma amada irmã que o teu espírito sempre seja aliado a voz de Deus a palavra sempre você esteja do lado da palavra do lado da glória de Deus do lado da igreja do lado dos valores espirituais e que Deus sempre encontre em você um verdadeiro coração de adorador e de um homem uma mulher um ancião um jovem que diga glórias a Deus ele é o meu senhor ele é o supremo pastor da minha alma ele é o apóstolo e profeta ele é o sumo sacerdote que vive em interceder por mim diariamente se você tiver este viés se você tiver este perfil espiritual nunca nada dará errado na sua vida e você vai ver como os anjos interferem te protegendo te guardando te guiando te orientando e te falando e habitue-se por favor quando você ouvir uma mensagem neste altar habitue-se a dizer isto foi Deus que entregou para ser revelado a igreja em nome de Jesus só a ele a glória só a ele a glória só a ele a honra só a ele o império a força e a majestade somente a Jesus somente a grandeza de Deus deve ser elevada neste ministério diminuamos nós para que ele cresça diminua o apóstolo para que Cristo cresça porque só a ele é digno só a ele é Deus eu abalarei os céus e a terra pela minha igreja eu parei o sol e a lua no passado eu abri o mar vermelho eu tirei água da rocha eu mandei o maná dos céus sou eu o Deus que vos fala o mesmo o mesmo o mesmo de ontem crês tu aleluia se tu creres tu verás a glória se tu creres tu verás o meu agir na tua casa na tua vida nos teus caminhos dos teus negócios sem tarabás indere ou ramander ou sieve astre e ontelés aleluia ou sieve anter anter a laura a mar se der e gane ou 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 porque dele e por ele para ele são todas as coisas porque dele e por ele para ele são todas as coisas porque dele e por ele para ele são todas as coisas porque dele e por ele para ele são todas as coisas a ele a glória a ele a glória a ele a glória para sempre amém a ele a glória a ele a glória a ele a glória a ele a glória a a ele a glória a ele a glória a Sim, amém Com profundas Inquezas O seu meio Conhecer de Deus Com ensinados Seus juízos E seus Caminhos Com profundas Inquezas O seu meio Conhecer de Deus Com ensinados Seus juízos E seus Amigos A Ele Glória A Ele Glória A Ele Glória A Ele Glória A sempre Amém 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 Do memorial Do memorial Da morte E da ressurreição De Jesus Paulo Paulo Escrevendo aos Coríntios Em 1 de Coríntios 11, 29 Ele diz, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, quem pode participar da ceia do Senhor, aqueles que de forma correta, observarão a ceia do Senhor com reverência, respeito e dignidade, sabendo o significado do pão e do vinho, o corpo e o sangue de Cristo, por isso que Paulo diz que tem que discernir o corpo, o que significa discernir o corpo? Entender e reconhecer a importância do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, entender a união do corpo de Cristo, a igreja, que lembra a sua morte e a sua ressurreição, participar da ceia de forma correta, é saber que o sacrifício de Cristo foi suficiente, Ele diz, tudo está consumado, nenhuma interferência humana, nenhum rito, nenhuma obra, nenhum sacrifício, nenhuma ablução, substitui ou reforça o que Jesus já fez, Ele fez o suficiente, por isso, quando não se entende dessa forma, a Bíblia diz que a pessoa estará comendo juízo, ou seja, Deus a disciplinará, a corrigirá ou a açoitará, por não discernir, por não entender o significado da seriedade deste momento, Amados filhos, sem a morte e a ressurreição do Senhor, nós não poderíamos ser salvos, estávamos mortos em pecados e delitos, fazíamos a vontade do príncipe das potestades do ar, éramos como os demais filhos da ira, o nosso comportamento, era como se fôssemos filhos da ira, mas Deus, usando de sua misericórdia, da suficiência do seu sacrifício, o Cordeiro de Deus, Ele nos garante, que as suas chagas nos sararam, e o seu sangue, nos purificou, para sempre, Ele nos salvou, totalmente, Ele nos deu, eterna, redenção, tudo o que Ele fez, Ele fez perfeito, consumou, isto a igreja tem que entender, se não, participará da ceia, em juízo, que o teu coração, esteja aberto, dilatado, para estas verdades, e a tua consciência, esteja pura e limpa, de que você acredita, de que o que está na Bíblia, foi Deus que falou e você recebe, esta é a forma correta, de se participar, da ceia do Senhor, então, enquanto toda a igreja, agora, em oração, nossos dirigentes de louvor, vão cantar, alvo mais do que a neve, vamos dizer a Deus, que assim o seu sacrifício, nos tornou, bendito seja o Cordeiro, que na cruz, por nós padeceu, bendito seja o seu sangue, que por nós, ali ele liberteu, Deus, fez esse sangue lavado, com roupas que dão alvação, os pecadores, que perante seu Deus, que perante seu Deus, já estão, alvo mais do que a neve, alvo mais do que a neve, que estoura, alvo mais do que a neve, Jesus Quando a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo Para ver se está mesmo na fé Um dos aspectos tão importantes para a paz em nossa vida Se chama perdão Esta é uma hora muito importante para você liberar perdão Alguém que te feriu, que te machucou Alguém que fez algo errado Às vezes é um marido, às vezes é uma esposa Às vezes é um filho, um parente, um amigo E você começa a guardar no coração Uma ira, um desejo de vingança Uma amargura Que uma vez enraizada Ela contamina as pessoas à volta A falta de perdão tem ingerências muito grandes na vida emocional A pessoa fica prisioneira A pessoa não vive, não tem alegria Não tem paz Então, libere agora Libere, diga simplesmente Eu te perdoo Viva a sua vida Eu vou viver a minha vida Ah, e há alguém aqui hoje Que precisa de se perdoar Que precisa de se perdoar a si mesmo Já perdoou o próximo Mas não se perdoa a si mesmo Não tem paz consigo mesmo É a hora de você olhar para o seu interior E dizer Olha, eu te perdoo Eu me perdoo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Naquela noite Em que o Senhor foi traído Ele tomou o pão em suas mãos O abençoou Partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Este é O meu corpo Corpo de Cristo Eu abençoo o pão que temos em mãos E eu declaro Pela fé Que as chagas de Cristo Já nos sararam Do alto da cabeça A planta dos pés E vice-versa Recebemos agora Pai Porque o castigo Que estava sobre a nossa vida Foi transferido para Jesus Ele foi moído Nas nossas transgressões Ele foi moído Pelo nosso pecado Ele morreu em nosso lugar Ele morreu a nossa morte E Ele disse Pelas chagas Fostes Sararam Recebemos agora O pão da vida Comemos e dizemos Graças a Deus Que pelas chagas de Cristo Já fomos sarados Comamos todos Até que Ele volte O corpo de Cristo Jesus Jesus Me concorri, Jesus, concorri, Jesus, em seu meu coração. Ele flui, tocou-me a mão do Senhor. Digo ao modo, Jesus, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou e disse, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova aliança, agora não mais a velha aliança, agora não mais o sacrifício de animais, as cinzas, os cálices de ervas amargas. Agora não mais homem, agora o sacrifício de Cristo, uma vez por todas, Ele nos deu eterna redenção. E pelo seu sangue, nós fomos lavados, purificados. Éramos como o carmesim. Éramos como o carmesim. Somos como a alva-lã, como a branca-neve. Uma vez filhos, filhos para sempre. Uma vez ungidos, ungidos para sempre. Uma vez lavados, lavados para sempre. Bebamos o cálice, é o sangue da nova aliança. Até que Ele volte. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, se manifestem na tua vida, de hoje para sempre. Que os anjos de Deus te protejam em todos os teus caminhos. Te livre do homem mau, do fraudulento, do enganador e do sanguinário. Que toda arma forjada não prevaleça contra a tua vida. Fortalezas, sofismas e altivezes estão anuladas e caídas por dela. Tu viverás o melhor mês da tua vida. Setembro frutífero, abundante e glorioso. Milagroso, Pai. Em nome de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus, diga. Amém. Amém. E amém. Boa tarde a todos. Uma semana feliz e abençoada. Não saia sem cumprimentar alguns irmãos da igreja.